Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog EletrônicaParaTudo.com Pessoal, é o seguinte, já desenhei, vocês já podem dar aquele print bacana, dar o pause aí na tela. Diretora, deixa isso aqui focado para o pessoal ver, vai, aqui em cima, ó. Aê, pessoal, é só você agora dar pause e tirar o print. Você vai ter aqui o esquemático eletrônico e a lista de componentes, tanto para o circuito, quanto até para o filtro que vai vir logo depois do transformador, que está bem aqui embaixo. E é o seguinte, pessoal, esse circuito diz respeito ao quê? Uma coisa que eu sempre quis fazer aqui, tá? Vocês estão vendo, a gente vai utilizar um CI4047, que é um multivibrador monoestável, ou astável, vamos dizer assim, tá? Ele tem dois canais que fazem ali um flip-flop, uma oscilação, vamos dizer assim. E é um circuito inversor simples, pessoal, bem simples, que de 12 volts, ele transforma em 110 ou 220 volts, e o mais bacana, 50 ou 60 hertz. 50 hertz é mais ou menos a frequência, é basicamente a frequência utilizada na Europa, países europeus. E 60 hertz, vamos dizer, aqui no nosso Brasil e outros. Por bem, vocês acompanharam aí, viram que eu fiz um medidor de carga de bateria de tensão, vocês viram que a gente mexeu com bateria de no-brake, então nada melhor agora do que a gente ter um circuito inversor, onde a gente consegue transformar de 12 volts em 110 volts para... Acabou a luz? A gente tem luz com uma bateria simples, ok? Então, esse circuito aqui, pessoal, eu vou começar a montar, vou mostrar ainda nesse vídeo a primeira parte desse circuito aqui preparada, que a gente vai montar primeiramente aqui o oscilador, utilizando o CI 4047, ok? Não vou utilizar, não vou botar nesse vídeo aqui, provavelmente, essa etapa aqui de potência dos transistores, tantos os B6337, que excitam os B6337, que excitam os B6337, não, os transistores de potência 15 watts ou 20, os NPN2SC5200, ok? Está aqui embaixo, 2SC5200, que vão excitar aqui um transformador, eu vou utilizar um transformador que trabalha até com 15 ampere, é um transformador parrudo, pode ser transformador de no-brake também, e atenção, 12 mais 12, com a saída de 110 e 120, circuito inversor, vou mostrar para vocês aqui a primeira etapa, a osciladora, que é a principal, depois a etapa de potência, semipotência e potência, vamos dizer potência, e por último, a etapa do transformador, e ver se o circuito na prática funciona. De cara, eu quero montar aqui agora, essa parte aqui, e a gente vê se a etapa osciladora vai funcionar. Já de cara, vou dizer, a gente vai trabalhar aqui com ondas quadradas. Ah, mas Rodrigo, a gente vai conseguir excitar o transformador com pulsos de onda quadrada? Com certeza! Um transformador não trabalha com CC, não, não é fedor não, é corrente contínua, ele não trabalha, ele precisa de uma tensão alternada, seja ela senoidal, como a gente conhece, ou quadrada, ou até outras formas de onda, contanto que ela, uma hora ligue, uma hora desligue, liga, desliga, para poder transformar, induzir uma tensão e corrente do primário para o secundário do transformador. Vamos fazer essa parte, vamos ver se funciona. E está aqui, utilizei, perdão aí, uma plaquinha, metade de uma plaquinha chinesinha aí, tá, universal, olha a solda aí por baixo, nada lindo, mas achei até que ficou bom e funcional, capacitou, temos ali uns aranhas, e eu utilizei aqui, pessoal, um trimpote multivoltas, como vocês podem ver aqui, de 200K, para tentar ganhar maior precisão. O que esse trimpote faz? Para quem acompanhou o circuito aí no início, tirou aquele print esperto, deu uma analisada, esse trimpote aqui é responsável por regular a frequência que nós vamos trabalhar, porque não precisamos trabalhar somente em 50 ou 60 Hz, pode ser mais ou menos, e o multivoltas, ele é mais preciso. Por bem, a diretora dá aquele zoom bacana, para o pessoal ver que é o CI4047, olha aí, pessoal, olha que bacana, olha aí, está de cabeça para baixo, eu não vou inverter agora, mas está bem aqui, HCF 4047BE, beleza? Então, o circuito integrado simples e barato, essa etapa aqui é a osciladora que vai gerar, ou deveria gerar, os pulsos, tanto no canais que estão aqui, o amarelo e o laranja, em um canal ele gera um pulso, e no segundo canal ele gera um pulso contrário ao primeiro, por quê? Para esse tal transformador. Então, agora eu vou mostrar para vocês isso aqui, já já, no osciloscópio, para a gente tirar a prova real, que nada melhor do que a gente ver na verdade. Retornando, o circuito está aqui, já liguei as pontas de prova aqui, do osciloscópio, temos canal A e canal B, amarelo e azul, temos aqui a fonte com 12 volts, que está simulando, pessoal, uma bateria de carro, de moto, de no-break, que trabalha com 12 volts, ok? Bom, a corrente é tão ínfima que o circuito do oscilador consome, que na fonte aqui, ele marca zero. É claro que tem um consumo, mas é muito, muito, muito baixo, ok? E vejam vocês, tudo ligado? Olha o osciloscópio, apaga a luz aqui, olha aí. Olha que bacana, eu vou dar um pause. Canal A, amarelo e canal B. Olha como são ondas simétricas, entende? O canal A, quando está negativo, está desligado. O B está ligado e vice-versa. Liga, desliga. Liga, desliga. Ou seja, pessoal, essa tensão aqui, essa face aqui, essa tela aqui, mostra que o nosso circuito, ele está no canal A, vamos dizer assim, criando um pulso que liga. E no B, no mesmo momento, ele desliga. Só dessa forma a gente vai conseguir excitar o primário do transformador e automaticamente conseguir uma isolação galvânica para que induza no secundário uma determinada tensão. Então, pessoal, isso aqui prova que o nosso circuito, sendo simulado, isso aqui como se fosse uma bateria, e o oscilador mostra a realidade. Eu vou ligar novamente, olha. Está em 60 Hz. Isso, a diretora está mostrando bacana. Olha lá a frequência, diretora. Cadê a frequência de trabalho? Olha ali. Tanto o canal A, pessoal, tanto o canal A quanto o canal B. Olha lá. Na mesma frequência, 60.24 Hz. O que está muito bom para um circuito CD4047, que não é de alta precisão, é um multivibrador estável, ou mono estável, mono estável. E que aí, conseguimos mais uma vez, olha lá, a frequência vai até 60.06. Olha lá, 0.9. Então, pessoal, construímos a primeira etapa aqui no nosso circuito inversor. E agora, próximo ao vídeo, quem sabe a gente faz a etapa de potência, e no terceiro já mostra um transformador, ou junta esses aqui. Mas a primeira parte está concluída com sucesso. Deixa o teu like. Se você gosta de inversor, compartilha esse vídeo, porque isso aqui foi para ser feito em casa. Pessoal, vocês estão vendo aqui, eletrônica para todos, mostra circuitos feitos em casa. Eu deixo a recomendação aí, já passou a Black Friday, mas eu recomendo ainda assim, porque os preços continuam baixos, a loja arduinoomega.com.br. Utilize o cupom de desconto, eletrônica para todos, no final da sua compra, e obtenha 10% de desconto em qualquer compra. Arduinoomega.com.br. Arduinoomega.com.br. É isso aí, loja de qualidade, por isso eu recomendo. Fiquem com Deus, um abraço e tchau. Audio Jungle. Audio Jungle.